Hoje, craftamos villagers que dão encantamentos que valem um milhão E vamos tentar criar o nosso primeiro villager e pra criar ele eu vou precisar de uma picareta de pedra e madeiras Ele é o villager de pedras, ele vai dar umas espadinhas Ah, mentira que eu consegui um peitoral no primeiro baú Agora eu vou precisar fazer só nossa picareta de primeira, que sorte Eu quero que vocês adivinhem que tipo de item a gente vai precisar pra pegar uma picareta com encantamento AP desse villager E pronto, criamos a nossa picareta e eu tenho as madeiras, só que madeira eu vou precisar de mais Pronto gente, vamos criar o nosso primeiro villager que vai fazer Opa, ele já spawnou na hora Vamos ver o que ele faz, ele é o villager de ferramentas, ele troca Picareta de netherita com eficiência mil, fortuna mil, silk totemil, tudo com mil, olha isso Tá, só que pra isso a gente vai precisar ter uma esmeralda Eu posso tentar conseguir uma esmeralda com os villagers dessa vila aqui mesmo Ou, ou, olha que beleza, dá pra conseguir esmeralda com esse Tá, eu vou precisar ter 32 sticks, certo? Deixa eu pegar aqui, não deu o suficiente Já sei que eu posso fazer, tive uma ideia Ou também eu posso tentar fazer o nosso villager da esmeralda Que ele troca encantamentos muito apelões pra conseguir esmeralda fácil Tá, a melhor parte vai ser agora Gente, fica vendo, eu vou criar primeiro aqui essa esmeraldinha que eu troco com ele E agora a gente vai tá criando o nosso villager de esmeraldas Se não tiver errado, a gente consegue esmeralda muito fácil com ele, olha lá Villager de esmeralda Mentira, que trocando semente eu consigo duas esmeraldas Isso vai ser muito fácil, porque semente é só a gente quebrar os matos aqui, ó Pra pegar muita esmeralda Caraca, velho, eu vou pegar muita ferramenta apelona O ender dragon e o wither vão chorar pra mim hoje, vocês vão ver Tá, se duas sementes dão, se uma semente dá duas esmeraldas Aqui eu já tenho 14 esmeraldas Vamos pegar um tanto aqui, vai Aí, deu 20 esmeraldas, eu só não posso perder esses villager Porque se eles despawnarem, eu vou ter que craftar outro Bora, vamos trocar aqui 40 esmeraldas e vamos vir nesse, cadê ele? Ah, ele aqui, ó O villager das ferramentas Vamos pegar primeiro uma picareta de netherita com eficiência 1 milhão E vamos pegar também uma de fortuna Se o Toad, se o Toad não vai precisar, eu peguei à toa Eficiência, já peguei Ah, esse aqui são pá Eu vou pegar uma pá também, eu acho que é uma pá legal Vou pegar essa aqui de eficiência Show de bola, gente, peguei as ferramentas necessárias Vamos testar essa picareta, pra ver se ela é boa mesmo A de eficiência, 1 milhão Olha isso, quanto que essa picareta é roubada Caraca, meu irmão Isso aqui pra minerar vai ser uma delícia E a de fortuna Eu não peguei a picareta de fortuna? Nossa, eu peguei a picareta errada, gente Eu peguei só a de eficiência Eu sou leigo, perdoe-me Aqui, achei eles Vamos pegar, então, uma de fortuna E pronto Temos todas que a gente precisa Eu vou jogar fora, então, essa aqui de eficiência E eficiência também Eu vou ficar só com a de fortuna e eficiência Pra testar a nossa de fortuna Eu vou ter que achar primeiro Algum carvão Ou qualquer minério Ali, já achei um carvão Vai ser perfeito pra testar ela Lembrando que a fortuna, 1 milhão, cara Vamos ver quanto carvão vai vir pra gente Quebrei uma E veio quase dois packs de car... Três packs de carvão Olha o tanto de carvão que eu peguei Quebrei dois blocos de carvão E veio quase sete packs Meu Deus Tá bom Agora a gente vai criar o nosso villager Que dá espadas boas E pra isso Eu vou ter que ter uma espada de pedra Fazendo dessa forma E eu vou colocar em volta dele Madeiras Beleza A gente fez o nosso villager Que vai dar ferramentas Também Só que ele faz machados e espadas Arco e tridente também Caraca Tá Primeiro vamos pegar esse arco Com power 1000 punch E infinite 1000 Esse tridente também Uma espada de loot Fire aspect Que knockback não é tão interessante Então vamos pegar os machados Aqui ó Machado com sharpness Esse aqui vai ser do bolado Então eu acho que se eu der uma espadada nele Ele morre na hora E eu vou deixar o resto aqui também salvo Caraca Beleza Tamo com tudo que a gente precisa E por último Eu vou precisar fazer o machado O nosso villager Que dá pra gente Armadura super apelona Só que pra isso Eu vou precisar pegar Algumas coisas aqui Como madeiras Entre outras Porque ele crafita da mesma forma Porém eu uso um petrol de ferro E eu já tenho o petrol de ferro Vem cá peitoral E vou colocar em volta dele E a gente cria o nosso villager De armaduras Vamos ver o que tem de interessante Peitoral de netherite Com agatamento 1000 Thornis E outras coisas muito roubadas Tá Eu acho que eu vou fazer o seguinte Galera Eu vou pegar o thornis Porque o thornis Toda vez que alguém bate na gente Devolve o dano Ou seja Qualquer criatura que me bater Vai morrer automaticamente Isso é muito bom E eu vou pegar também Ahn Um fire protection Capacete Eu vou pegar um de respiração E a bota Eu vou pegar Um pra não tomar dano de queda Tem até um escudo Beleza Tamo full polado galera É isso A gente tá preparadíssimo Pra acabar com o herdedrago Ou com qualquer outra criatura que tiver Eu vou testar naquele iron golem Eu vou testar primeiro Bater na minha mão E pra ver se ele vai morrer com o thornis Morrer com o thornis Falei pra vocês Isso é muito roubado Tá Eu vou fazer o seguinte Como eu preciso de comida Eu vou usar a minha espada de loot Pra pegar muita carne Dois packs de carne E mais packs de carne Show de bola Sabe o que eu posso fazer Pra vir encantado já? Tive uma ideia infalível Eu vou caçar uma flint steel Porque a gente bota o animal Pra ficar assado A gente bate com o loot depois Vou testar aqui gente O loot nesse iron Ah não Ele tá vindo em bloco Não dá certo Aê gente Consegui fazer a flint E eu testei E funcionou Olha aqui ó Primeiro eu coloco o porquinho Pra pegar fogo E aí depois eu tiro aqui ó Vem pra cá porquinho Ai não deu certo Ele morreu Mas ó Primeiro eu boto ele pra pegar fogo E aí depois eu bato com a espada De loot Olha lá Dropa tudo assado pra gente Comida não vai ser um problema mais Ó Olha aqui o thornis mil Ó Vem cá E vem cá Me acerta Ah pra gente conseguir enderpeel Vem cá Vem cá Eu quero as tuas enderpeels Me dá Nossa senhora Quanta enderpeel Nossa A gente vai encontrar O portal muito rápido Que maravilha gente Aí minha gente Vamos criar nosso portal Porque a gente tá totalmente protegido né Nenhum animal acaba com a gente mais Por causa da nossa armadura Super roubada E vamos fazer nosso portal Bem aqui ó Eu vou até usar Essa subsídia Só que eu preciso deixar uma sobrando Porque eu vou ter que Ah não se bem que eu vou acabar Cargando o drago facinho Facinho Eu nem preciso de obsídia Tá bora fazer o portal aqui Updex E vamos entrar no nether agora Porque eu vou precisar matar Só um blaze Que vai droopar todas as blaze powder Eu acho que eu vou tentar acabar Até mesmo com o winter Porque se ele me atacar ele morre Então tecnicamente eu preciso fazer nada Tá vamos fazer o teste Eu preciso ir atrás Ó o Gash tentou me atacar Não foi dessa vez hein Gash Não foi dessa vez Tá eu vou precisar Ir na direção certinha É esse bicho não me ataca Não é legal pra vocês cara Olha isso eu tô falando Eu avisei Eu fui amigo Vocês já tão me escutando Ai meu deus Que esse bicho lerdo gente Ó deixa eles brigando ali Eu quero encontrar a fortaleza Vamos pra lá Fortalezinha Me ajude a encontrar você Eu preciso só encontrar um blaze Apenas um que vai dar muito loot Por causa da minha espada Encontrei minha gente Vamos lá Já encontrei o blaze Que eu tava caçando Agora vai ser a hora perfeita Se eu encontrasse o inter-skeleton Também seria legal Pra gente fazer o teste Vem cá blazezinho Ele me atacou Não deu nem tempo Pra chegar perto dele Mas caraca Quantas blazes Meu deus Dropo 41 Nem precisei preocupar Com loot Mas tá bom Eu vou ter que encontrar agora O inter-skeleton Igual eu falei pra vocês Eu quero tentar ver Se ele acaba comigo Aonde vai ter o inter? Ó o spawner de blaze Tá ali embaixo Exatamente ali E ali na frente Tá o inter-skeleton Eu preciso acabar só com um Vem cá o inter-skeleton Toma com loot Aê Dropou duas cabeças Ah dropou uma só cara Precisava de mais Mais duas só Olha esse aqui O tanto de blaze power Que eu dropou Olha que esse bicho louco Me atacando Eu avisei Vocês não me atacam Vocês o que quiseram Wither Skeletons Cadê vocês? Consegui mais do que eu precisava Gente Tá ótimo Vou precisar pegar só Essas Esses blocos aqui Porque a gente vai ter que Spawnar o nosso Wither aqui mesmo Vamos ver se eles são Realmente fortes Contra o meu Thorns Um milhão E vocês não querem me atacar não né Eu tô avisando Não vai ser legal pra vocês É eu avisei Agora é só colocar As três cabeças do Wither E vamos esperar Até ele carregar Pra ele conseguir me atacar Gente Vamos ver se O poder desse Thorns É tão forte A ponto de acabar com o Wither Pode vir Tem minha certa É Então Como eu falo isso pra vocês Ele tentou me atacar Não deu muito certo não Agora eu vou pegar Eu vou transformar isso aqui Em olho do fim Vou atrás daquele Ender Dragon Vou acabar com ele O bom foi que eu nem precisei Me preocupar com o Ender Pills Cara Porque olha o tanto Que sobrou ainda Eu gastei vinte e pouco Saí tacando igual louco E ainda não precisei me preocupar Vamos terminar de fazer Esse portal E vamos Será que o Ender Dragon Vai ser capaz De sobreviver ao meu Thorns Vamos ver Eu só preciso que ele me ataque Gente Se ele me atacar já era A gente vai conseguir zerar E se eu tentar acertar O Ender Pills Onde ele tá Ou eu espero descer mesmo Acho que eu vou esperar Já sei Eu vou subir uma torre Porque ele vai ser obrigado A me atacar nessa torre Vem Ender Dragon Me ataca Eu preciso que você me ataque Cara Venha Me atacou Ele me atacou E zeramos O Minecraft Sem fazer tecnicamente nada Tchau Tchau E aí E aí